Hoje à noite acontece um dos últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal. Brigam em campo o Cuiabá, terceiro colocado na tabela da penúltima rodada do campeonato, contra o Sampaio, que ocupa a sétima colocação. Após 36 partidas, a responsabilidade do Cuiabá agora é de pelo menos garantir um empate, que já carimba o acesso à primeira divisão do Brasileirão. O técnico do Cuiabá explica que essa pressão de reta final só deixa o time ainda mais forte. Quando você tem menos responsabilidade, de repente, entre aspas, numa partida, você acaba tendo mais iniciativa, acaba tendo mais leveza para se jogar e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sabe da qualidade do Sampaio, sabe que tem bons jogadores que estavam brigando até pouco tempo atrás pela zona de classificação. Então, é um jogo muito importante para nós, mesmo não tendo, de repente, uma situação de possibilidade de acesso à Série A. Isso é importante, né? A gente vem procurando utilizar quase todo o elenco durante os jogos, independente de quem inicia. São jogadores que têm qualidade, isso é uma dor de cabeça positiva sempre, nos dá a possibilidade de mudar o sistema durante o jogo. É uma competitividade sadia internamente. A gente sabe que, utilizando todos os jogadores, o nível sempre se mantém alto. Então, a volta do Elton, assim como o nosso aproveitamento desde o início do Jenison, mostra que o grupo é qualificado e que tem condições de brigar pela vitória, tanto em casa como fora de casa. Com uma chance de praticamente 99% de ir para a Série A, o Cuiabá pode ser o quarto time matogrossense a competir na Série Elite do Futebol Brasileiro, após um intervalo de 34 anos. O Dom Bosco jogou em 1979, já o Misto, em 1985. E, por último, e o mais recente a competir a Série A do Brasileirão, foi o Operário, em 1986. Mas, deixando o passado de lado e falando do presente, o jogo acontece às 20 horas e 30 minutos de hoje na Arena Pantanal. Até lá, o técnico terá muita conversa com o elenco para não deixar que a pressão influencie no resultado. Mais uma vez, o que eu tenho passado para os jogadores é que o jogo mais importante é o nosso. A nossa concentração tem que estar voltada para o nosso desempenho. Obviamente que a gente fica sabendo, que a gente comenta alguns resultados que interferem diretamente na posição da tabela em relação a nós. Mas, como eu falei, a gente tem que se preocupar com o nosso desempenho, com o nosso papel, com o nosso jogo, que independe de qualquer outro tipo de situação de adversário. Mas, obviamente, a gente fica com o olhinho ali para procurar saber o que está acontecendo. Mas, independente do que aconteça antes do nosso jogo, o nosso foco, a nossa concentração vai ser inabalável.